Eu ainda estou bastante tranquilo, faltam 50 dias, bastante tempo de treino, mas agora aproximando mais do início a gente já fica um pouco mais ansioso, vai ajustando os últimos detalhes e fazendo de tudo para que chegue no dia da prova e a gente esteja 100% pronto para dar o melhor resultado.